Salve, 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 galerinha do canal do YouTube, Marcelo Ferreira com você! Rapaziada, como é que vocês são? Tudo bem com vocês? Eu deixo o like, eu tô pidão mesmo, vocês vão me deixar o like. Mais pidão do que pra like, eu tô pra se inscrever no canal. Então, se inscreve no canal, pega o dedinho agora, ó. Se inscreve no canal, que é o canal mais técnico do Brasil. E hoje, eu vou tá dando uma dica de olho, que é o seguinte. Quando que eu devo trocar de ativo? Muita gente me vê, né? O cara já me viu operando o German. Agora eu vou falar lá dos primórdios da carreira. O cara já me viu operando o German 30. Já me viram operando o Mini. Já me viram operando o Eurodola, GBPUSD. Muito tempo me viram operando o Dollar Yel. Durante um tempo, me viram operando o AUDJPY. Durante um tempo, me viram operando o NZDJPY. Durante um tempo, agora me viram voando e operando no SHA-USD. E também no HK50. Mas Marcelão, o que que te faz mudar, assim, de ativo do dia pra noite? Ou o que que te fez mudar de ativo? Qual é a melhor hora pra mudar de ativo? Eu vou falar pra você, depois da vinheta. Boa, vamos lá, rapaziada, é o seguinte. Eu vou me referir, no geral, em variados tipos de mercado. Tá? Qual é o melhor momento pra mudar? Durante muito tempo, eu operei dólar Yen. Lá atrás, eu operava muito dólar Yen. Durante eu comprei Eurodola. Hoje eu tô mais um SHA-USD. Durante há muito tempo, eu também operei HK50 e por aí vai. Vai depender muito das fases que eu tô vivendo na minha vida. Vamos lá. O mercado Forex, cara, se você pega as paridades, principais paridades, as major, você vai perceber que elas têm um movimento muito parecido, tanto em questão de volume, volatilidade. Então, não vai fazer tanta diferença, não tem um melhor ativo pra operar, não tem uma melhor paridade pra operar especificamente. Quando eu faço uma mudança de uma coisa pra outra, é simplesmente uma mudança de rotina. Eu vou explicar por quê. Quando eu me decido operar em qualquer tipo de mercado, eu tenho que passar por uma transformação, tanto psicológica quanto comportamental. Eu tenho que preparar a minha mente pra aquele tipo de mercado. Toda semana, por exemplo, quando eu vou pro Forex, eu me preparo pra um torneio na semana. Então, eu tô ali focado na semana. Eu não tô preocupado em bater resultado todo dia. No HK50, por exemplo, um gráfico mais curto, tipo mini contrato, HK50, German30, que são gráficos voláteis e que vai exigir com que eu opere o gráfico M1. Esses gráficos geralmente exigem que eu opere M1. Nesse tipo de gráfico, eu tenho uma rotina mais focada pro diário. Eu tenho que ficar atento todo dia, eu tenho que ficar ali focado todo dia. Eu tenho que estar presente no pregão. Não tem como você operar mini contrato sem estar presente no pregão, entendeu? Não existe isso. Você tá ali, fez uma análise no mini. Ah, vou deixar aqui meu gráfico armado e vou sair pra atender um cliente, né? Pessoal que trabalha operando em loja, isso que eu já vi Uber, cara. Dirigindo e operando o mini. Como que, pô, não tem futuro, irmão. Não vai ganhar dinheiro. Não vai conseguir. Você tem que estar atento no negócio, entendeu? Então, esses gráficos mais curto, você tem que estar ali presente. Então, durante muito tempo, eu quis estar ali o tempo todo na abertura, fechamento. Bater todo dia, abertura e fechamento. O mercado abriu, 10h15, 22h15min que nem abre HK50. Até uma hora da manhã, eu tenho que bater meu take ali e tal. Durante um tempo, eu tava nessa pegada. E aí, eu tava operando HK50 mini. De uns tempos pra cá, eu achei melhor pra minha saúde, pra mim mesmo. Pra minha vida, no geral, diminuiu um pouco o meu time. Ou seja, eu comecei a operar mais posicionado ali o SHA-USD. E aí, isso já quebra várias barreiras. Porque assim, Marcelo, o que que dá mais dinheiro? Operar mais gráfico curto ou operar menos um gráfico um pouco maior? Cara, eu ganho muito mais grana hoje do que operar todo dia HK50. Sem contar que operar todo dia HK50, eu corro muito mais risco de devolver aquilo que eu ganhei. Eu abri uma, duas rodas na semana, eu tenho muito mais chance de preservar o meu lucro. Então, é uma questão só de fase. Quando eu faço essa troca, é fase. Ah, e agora eu quero, pô, analisar o mercado no domingo, porque eu analiso o mercado. Já faço as minhas marcações. E eu não preciso mais ficar atento. Eu analisei o mercado, fiz a marcação, fiz a posição, executei a minha entrada, coloquei um take, coloquei um stop. Puf, eu posso ir dormir, eu posso fazer outras coisas. Eu não preciso ficar ali o tempo todo ali, o tempo todo ali. E no HK50, por exemplo, no mini, no German 30, na SNAC, esses gráficos mais curtos de um minuto. Eu tenho que cumprir o horário todo dia. Eu tenho que, pô, todo dia de manhã, das nove às dezoito, eu tenho que estar ali presente no mini. Ou pelo menos das nove à uma da manhã, à uma da tarde. Eu tenho que estar ali focado no mini. O Forex, não. Ele me dá essa liberdade de horário, entendeu? Ele me dá essa liberdade de viver e de, pô, de ter o meu tempo livre, entende? Então, essa escolha acaba fazendo com que eu tenha optado hoje pelo Shaw SD. E eu tenho ganhado muito mais grana também, dessa forma. Tenho vivido melhor e tenho tido mais qualidade. Agora você. Ah, vamos supor que você tem um horário disponível aí. Você que trabalha fora, você trabalha na parte da tarde. Você é um cara que acorda, sei lá, seis horas da manhã. Chega em casa, sete, oito horas da noite. Mas ainda tem um tempinho que é operar, sei lá, uma HK50. Primeiro, se você tem esse horário de trabalhar todo dia, você tinha que estar operando fora. Já começa por aí, entendeu? Você tinha que estar no fora. O gráfico de um minuto, se dá mais curto pra você, eu acho que não vai estar tão certo. Porque essa é a sua energia, a sua atenção já tá em muita coisa, entendeu? Então, é muito mais fácil você ter a sua atenção, as suas tarefas do dia a dia. E de vez em quando, você dá uma olhada no gráfico do Forex ali, fazer a sua análise, fazer a sua operação. Automaticamente, já seria indicado você ir pro Forex. Então, vamos imaginar que você é um cara que quer operar HK50 à noite. Só que por algum motivo, o seu horário de trabalho, a sua rotina, a sua vida mudou. Então, você vai ter que operar algo que se adapta na tua vida, entendeu? De repente, uma guinada, você não consegue mais operar à noite. Você fala, pô, eu vou ter que operar de dia. Isso pro cara que acha que tem que fazer day trade todo dia. Abrir e fechar a ordem todo dia. Abrir e fechar todo dia. Eu já falei, quando eu abro uma ordem, eu não me preocupo se eu vou fechá-la no mesmo dia, entendeu? Quem se preocupa com o título, geralmente, são vocês. É a galera que tá começando, a galera mais emocionada. Quem já viu isso aqui, quem já tá aqui desde lá de trás, tá cagando. Tá cagando pra esse tipo de título aí, entendeu? Quando eu abro essa ordem, eu não me preocupo em fechar essa ordem no mesmo dia. Não tô preocupado com isso. Quando eu tô aprendendo o gráfico de um minuto, teoricamente, você tá preocupado em abrir e fechar o mesmo dia. E, automaticamente, isso não é mais lucrativo pra você, entendeu? Talvez, posicionar, entrar menos, vai ser mais lucrativo no longo prazo, porque você vai tá menos exposto. Primeiro, entra pro jogo. Testa o jogo. Ah, eu vou operar gráfico de um minuto. Vê se você realmente dá conta, se vai ser bacana. Se você tá conseguindo colocar o seu tempo ali, se você... Ah, qual é o horário que você vai operar esse gráfico de um minuto? Você tá disposto aí? Você tá disponível naquele horário? Aí você vai testando. Depois, você testa. Operar um pouco mais tranquilo, mais posicionado, mercado abriu no domingo. Vai lá, experimente. Marca um take, marca um stop, faz a sua análise, faz a marcação, executa. Deixa o mercado rolar de acordo com aquilo que você dizia. Não fica apavorado. Entendeu? Fez o desenho, fez a marcação, só deixa o gráfico rolar. Aí você consegue avaliar o que é melhor pra você. E, aos poucos, você vai encaixando. Não tenta fazer o que o outro tá fazendo. Cara, um monte de gente operando o Shaw OSD. Por que que um monte de gente tá operando o Shaw OSD? Porque o Marcelão tá operando o Shaw OSD. E como eu opero o Shaw OSD, quer dizer então que se eu pular na porra do buraco, vocês vão pular também. Eu vou pular daqui, eu vou abrir aqui, vou pular ali embaixo, eu quero ver vocês pular. Por quê? Quando eu tô operando o Shaw OSD, pode ser que naquela semana o Shaw OSD não movimei. Como eu tô operando o Shaw OSD todo dia, assim, toda semana, né? E naquela semana não movimentou, saindo zero a zero, também tá tudo certo. Só que outras paridades se movimentaram. E eu tô focado no Shaw OSD. Então não precisa ficar copiando. Enquanto isso, tem GBP, OSD, Eurodola, Aldeia de Topeias, OSD, várias paridades parando. Então vai você, é importante você criar a sua personalidade. É importante você desenvolver a sua personalidade. Ou seja, vai você testando e escolhendo as melhores paridades pra operar. E a hora de trocar uma por outra, não vai trocando pros Apple Vinhagem, entendeu? Não vai trocando porque um cara falou que é bom, você viu num grupo de WhatsApp, ah, o cara tá operando isso, tá ganhando dinheiro. Você fica caçando muita coisa. E na verdade, eu só caço algo que eu quero me adaptar, entendeu? O que que tá mais adaptável é o estilo de vida que eu quero levar, entendeu? Então hoje o Shaw OSD condiz mais com o estilo de vida que eu levo. Então quando você for escolher uma paridade, um ativo, escolha de acordo com você. A melhor paridade, o melhor horário, ou se você quer operar pra semana e por aí vai. Escolha com sabedoria e antes de escolher com sabedoria, deixa o like. Antes de escolher com sabedoria, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo e chama 50 almas pra esse canal. Chama amigo, chama mãe, chama pai, chama avó, chama o seu patrão, chama todo mundo pra se inscrever no canal do Maçom. A meta é o seguinte, a missão é você. Hoje eu duvido você chamar 57 amigos pra se inscrever no canal. Beleza? Se inscreve aí. Valeu demais e até o próximo vídeo. Beijo. Ai ai.